Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a como ter dois gacha lives. Primeiro, vocês vão entrar no Play Store. Bom gente, quando vocês entrarem, vocês vão nesse aplicativo aqui, Paralelo Space Pro. O Pro, viu gente? Profissional. E aí vocês vão baixar esse aplicativo, né? Deixa eu ver se dá para o Chrome aqui, para mim no Chrome. Vocês vão no Chrome. Gente, o Chrome tá bugando muito, então vamos no Google. Vocês vão entrar no Google e vão botar assim, do jeito que eu vou botar na tela. Vocês vão e botam essa palavra aí, Doge, é do que pode, pet, que eu vou botar aí na tela. Gente, me esqueci o nome do bicho, mas é meio difícil eu tentar botar aqui, né? Vamos ver se eu consigo botar... É, look, pode. Look, pet, é look, pode, não sei lá. Deixa eu ver... Doge, look, pode. Eu boto assim, pet. Dois mil anos depois... 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 ... Tore my shirt to stop you breathing But nothing ever stops you leaving Quiet when I'm coming home and I'm on my own I could lie, say I like it like that I could lie, say I like it like that Olha gente, quando eu aperto aqui em OK, pera aí, quando eu aperto aqui em OK, vocês vão pra cá, vocês apertam em permanente, né, que eu vou permanecer Quando vocês apertam lá, vai aparecer esse negócio aí, né, três dias grátis e babalá É, eu vou apertar aqui em OK, vocês apertam em OK, ó E vai aparecer isso E eu não tenho dinheiro pra fazer essas coisas E eu não tenho dinheiro pra fazer essas coisas E eu não tenho dinheiro pra fazer essa coisa E eu não tenho dinheiro pra fazer essa coisa E eu não tenho dinheiro pra fazer essa coisa E eu não tenho dinheiro pra fazer essa coisa E eu não tenho dinheiro pra fazer essa coisa E eu não tenho dinheiro pra fazer essa coisa E eu não tenho dinheiro pra fazer essa coisa E eu não tenho dinheiro pra fazer essa coisa E eu não tenho dinheiro pra fazer essa coisa Vocês vão apertar no aplicativo Aí o aplicativo aperta nele Vocês vão apertar em menor de petinho Também gente, também Vai aparecer uns negócios ali Pra quando você tiver já feito compra lá Dá pra colonar também Se você estiver vendo ali Dá pra colonar também Só que não peguem todos Então não vão correr o risco, né? Caralho, o maluco é brabo Vocês vêm aqui Aperta em... Você não mexe em nada, né? Você não mexe em nada Nada, nada mesmo Nada Nada, 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 nada Você cala a boca, vai Quando você estiver com zero Vocês apertam em... Emulação inep e LVL Vocês apertam nele, gente E vocês apertam em restaurar É exatamente 10 e 49 Eu acho que vai levar só uns 2 minutos 1 minuto Vocês podem ver a hora aí Por enquanto que eu vou dar um pause Por enquanto que carrega Ok Olha, gente Já carregou, ó É... Agora são exatamente 10 e 50 Gente, então passou só um minutinho Então, gente, vai aparecer isso aqui, ó Não tem problema não se aparecer esses vermelhos Qualquer tanto de vermelho Não importa Ó, vocês vão aqui em ir para o arquivo, ó Vocês vão aqui em ir para o arquivo Desinstalar e instalar aplicativo É... Sim Ok Deixa aí, né Carregar aí Eita, bugou Foi tudo aqui Olha, gente Vocês vão apertar em instalar Dá uma bugada louca aí Deixa eu tirar isso aqui Eu odeio quando fica aparecendo esses negócios Não sei por que fica aparecendo propaganda Ó, tá carregando aqui, né Tá carregando de boa Eu vou dar uma engrossada nisso aqui Vou pintar um pouquinho por enquanto que carrega Bora dar uma engrossada Agora bora pintar a tela todinha Pá, 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 pá Eita, que é isto? Que é isto? Que é isto? Que bugada louca foi essa? Olha, gente Ó, instalou Ó, o app Já instalou, ó Tá ali instalada Afimaria Para de aparecer coisa Ó, instalou Deixa eu apertar concluir Vocês saem, né Do look patch, né Se você estiver ainda Entra lá no aplicativo No Paralelah Space Vocês vão ter dois gachos, gente Ou então qualquer outro aplicativo Que você quer ter duas contas, sabe Pode ser até outro tipo de gacho Pode ser outros negócios Por mangatom Ou esse tipo de aplicativo Essas coisas, né Vocês entram no aplicativo Ó, vai carregar aí tudo Gente, olha só Dá para perceber que o preço diminuiu Olha só, gente O preço está bem mais baixo, ó Bem mais baixo Mesmo que antes estava lá para 30 e poucos e poucos Né, sei lá E Ó, vocês vão apertar em permanente Ó, o preço está bem baixo Ó, bem baixo Está em 12 centavos Vocês vão apertar em ok Para a gente botar preto aqui, gente Que Eu quero um preto bem legal Um preto bem legal Aperta em ok Aperta em sim, gente Ó, isso aí é tipo como se a gente estivesse usando hack Como não, né A gente está usando hack Isso a gente é hack Hack, 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 hack Pois é, gente A gente vai apertar Deixa eu ver aqui Não, a gente não aperta não A gente aperta em sim Vocês apertem sim Não aperta não Aperta em sim Ó, apertem sim E aí vai aparecendo essas coisas aí Blá, blá, blá E porque é isso Pera aí, gente Já volto Gente, eu fiz de novo E deu certo Ó, vocês apertem em começar E deu tudo certo aí Vocês já estão no Pro Ó, vai aparecer aqui Os negócios de aplicativo Conar e blá, blá, blá Vai aparecer aqui Primeiramente um aplicativo aí Que dá para fazer Duas contas também Deixa eu adicionar Vocês apertam em Aceitar Ali, ó Vocês apertam ali Inclando aplicativos Vocês tiram aquilo ali E selecionam o aplicativo Que você quer No meu caso Eu vou selecionar o Gacha Ó, selecionei o Gacha E vou apertar ali Vocês apertam nele E apertam Sei lá, conceder Vocês apertam no Gacha Conceder Vocês apertam em conceder Permitir Permitir E ele vai entrar Ó, ele tá entrando aí no Gacha Gente, não liga pro começo não É porque o meu O meu Gacha é modificado Ele vem com muitos Diamantes Ele vem com muitos diamantes Então não ligue É porque se vocês quiserem Que eu trago o vídeo Como baixar ele É modificado Vocês comentam Que eu trago ele já modificado Com um monte de diamante Olha só Deixa eu carregar aqui E já volto Olha gente Já carregou Olha só Aqui ó Tem novos personagens Olha só Meu Deus Olha só gente Novos personagens E dá você Fazer novelinha A vontade Sem ficar Sei lá Saindo Tem que ficar Trocando De personagens E tudo Ó gente Tá aí ó Tem aqui o nome Deixa eu apertar lá Aí ó Vai tá o nome Bem ali sim Do aplicativo E eu vou mostrar O meu Gacha Aqui ó Que tô fazendo Uma novelinha Nele né Aqui ó Vou entrar nele Se você Pelo aplicativo Ó Tá tipo Modificado Né Porque Eu já falei né Se vocês quiserem Que eu trago Um vídeo Como baixar ele Modificado Com diamantes Muitos diamantes Vocês comentam Que eu trago Olha O meu gente É Eu tava fazendo Uma foto Aí Que eu tava testando Uma coisa Ó Não liguei Pra esse boneco Não Olha só Meus bonecos Ainda tão aqui Tá ela Ele Ele E tudo né Ali o tanto De diamante Ali ainda Não ligue Gente Eu colho o roxo Ali que eu tava Fazendo o vídeo Olha só Tá no diamante É E a patricinha E tudo Olha só Ela pega Muitas coisas Gente Nossa Pois é Até a patricinha Olha só Essa cena Que eu tava fazendo Eu bati um print Tava fazendo As barrigas de grávida Se vocês quiserem Também Que eu Sei lá Trago um vídeo Fazendo Como fazer Barriga de grávida Também fiz uns efeitos Pra parecer Que os caras Não tão de blusa Eu vou mostrar A foto pra vocês Aqui Eu salvei ela Olha só Eu dei um efeito Ali Olha gente Tá aqui Vou dar uma deitada Aqui na foto Pra vocês verem melhor Olha Eu botei Barriga de grávida Nelas Se vocês quiserem Conhecinho Só pedir Neles eu fiz Tipo um efeito Ali Pra parecer Que eles não tão De blusa Porque quando tá De blusa Fica chato Pois é Eu botei uns efeitinhos Ainda fiz um Portetor Solazinho Ali no canto Eu mesmo desenhei Eu mesmo pintei Olha só Barriga de grávida E tudo É Agora Deixa eu sair daqui Pelo amor de doce Gente Não liga pro tanto de jogo Que eu tenho não Viu gente Tem muitos jogos Eita Pera aí Que eu entrei No coisa sem querer Aí Olha gente Não liga pro tanto de jogo Que eu tenho Estou muito exagerada Sou muito exagerada Então gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe o seu like Se inscreva no canal E Só né É Só Então gente Já falei né Eu tenho Muitos aplicativos Modificados E aí Tchau 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 Tchau